Deixa o teu recadinho da Ritec Máquinas e Ferramentas. A Ritec está há 55 anos ajudando você, como eu também, né? Você que é profissional, claro que sim. Você que é profissional, mecânico, fulineiro, pintor, você que de repente trabalha com jardinagem, a Ritec tem o material exato pra você. Ou como eu, amador que quebra o galho em casa, é na Ritec que você vai comprar e encontrar a ferramenta que você precisa, gente. Máquinas e ferramentas em geral, as melhores marcas do mercado, assistência técnica autorizada, entre elas a Bosch. Vendas para pessoas físicas e jurídicas, a Ritec entrega em todo o Brasil. Ritec é o melhor preço. Eu sempre digo aqui que a Ritec vende muito no Nordeste. É o melhor preço que tem. Então, as empresas lá no Nordeste compram bastante aqui em Piracicaba através do site da Ritec. Então, você que está assistindo, acesse o site. Você tem todo o equipamento à disposição. Então, você que nos assiste de fora, muitas pessoas assistindo o programa Piracicaba agora do Rio de Janeiro, de Minas também, você pode comprar a sua ferramenta na Ritec. E a Ritec entrega pra você. Ritec.com.br Máquinas e ferramentas, 55 anos de experiência, é Ritec! Máquinas e ferramentas, 55 anos de experiência, é Ritec.com.br Máquinas e ferramentas, 55 anos de experiência, é Ritec.com.br Máquinas e ferramentas, 55 anos de experiência, é Ritec.com.br Máquinas e ferramentas, 55 anos de experiência, é Ritec.com.br